Eu vou girar pelos assuntos internacionais. A gente fala agora da denúncia de violência doméstica feita pela ex-primeira-dama da Argentina, Fabiola Iannes, contra o ex-presidente Alberto Fernandes. Fabiola deve participar de uma audiência na Justiça amanhã, depois de dizer numa entrevista que sofria violência psicológica do marido. Luciana Tadeu traz pra gente essa história, como é que tem repercutido por aí esse caso gravíssimo, essa denúncia na da ex-primeira-dama. Olha, Tainá, a Argentina tá em choque, viu? Há dias só se fala dessa violência sofrida pela ex-primeira-dama da Argentina e ela deu uma entrevista exclusiva, foi a primeira vez que ela apareceu em público depois do vazamento dessas fotos, essas fotos tão impactantes em que ela aparece com um olho completamente roxo, também um hematoma perto da axila num chat que ela trocou, que ela trocou com o ex-presidente Alberto Fernandes, dizendo que você está vivendo há três dias seguidos, isso não pode acontecer, você tá louco, você denunciando as agressões dele pra ele mesmo e ela ressalta nessa entrevista que ele não desmente durante essa troca de mensagens que ele agrediu, ele simplesmente diz, pare de falar isso, eu estou me sentindo mal, não estou conseguindo respirar nessa troca de mensagens. Ele não desmente, embora publicamente, depois que isso foi vazado aqui na Argentina, ele diz que a verdade dos fatos é outra e que vai, não vai fazer declarações públicas pra preservar a sua integridade, a dos filhos e a da própria Fabíola, porém que vai contribuir com a justiça, com elementos, com provas pra provar que, segundo ele, isso não é verdade, Tainá. Mas a Fabíola deu essas declarações numa entrevista longa, de quase uma hora, parecia bastante abalada, de fato foi uma entrevista bastante contida em que ela evitou falar sobre diversas coisas, primeiro por causa da investigação e também porque ela tá preparando com uma equipe um documentário e assinou com essa equipe uma cláusula de confidencialidade, então evitava tocar em alguns assuntos, por exemplo, um dos assuntos que foi perguntado pra ela é se ela sofreu outros tipos de violência além dessas agressões físicas que estão evidenciadas nas capturas das conversas e se ela sofreu, além das psicológicas, se ela sofreu outros tipos de violência e ela evitou falar sobre isso, também evitou dar detalhes sobre precisões de datas, sobre como eram essas violências, não entrou em muitos detalhes, mas ela descreveu um ambiente intimidatório em que ela não tinha voz, não conseguia denunciar, a parte da descrição que ela fez inclusive foi ter procurado o Ministério da Mulher da Argentina e não ter conseguido ajuda, essas mensagens que foram vazadas eram mensagens que tinham sido mandadas pra secretária pessoal de Alberto Fernandes que também não a ajudou, lembrando que essas sprints dessas conversas foram vazadas no meio de uma outra investigação por suposta corrupção na contratação de seguros aqui do Estado com o qual o Alberto Fernandes teria favorecido um empresário, um corretor da área de seguros e aí é quando vazam essas mensagens entre os dois que estavam em propriedade da secretária pessoal de Alberto Fernandes e aí o que ela descreve é que só com o vazamento dessas mensagens e com o juiz tendo isso em mãos o próprio juiz entra em contato com ela e daí ela decide fazer a denúncia mas que nem era o intuito inicial dela e ela diz que foi somente fazendo esse documentário e processando toda a informação internamente para esse documentário que ela percebeu a gravidade de tudo que aconteceu com ela e nesse ambiente intimidante que ela descreve, Tainá, ela fala que inclusive colocam inibidores, inibidores para que o automóvel que ela tem não possa ligar, que o automóvel desligue sozinho, então ela descreve uma restrição de liberdade aí ela não, um entorno aí que está protegendo o ex-presidente Alberto Fernandes que a impede de se mover e sair de casa, também fala de uma intimidação de ameaça por celular em que ele ficou dois meses ameaçando se ela fizesse qualquer coisa ele iria se suicidar e dá diversas descrições nesse sentido do que ela sofreu durante todo esse período. A gente separou um trecho do que ela falou nessa entrevista exclusiva para o Infobay, vamos acompanhar. Todo o dia tinha que estar no telefone, porque se não estava no telefone, era como que estuviera fazendo não sei o que coisa. Uma questão vinculada a, não sei, os enfermos. O tempo me começou a levar a quedarme cada vez mais encerrada dentro do departamento. Te foste aislando de seus vínculos? Sim, porque não podia ir a um restaurante com minhas amigas. Vimos que sufriste violência física, sufriste outros tipos de violência? A outra violência que a que estive sometida durante muito tempo é acoso telefônico, terrorismo psicológico. Esta pessoa estive durante dois meses e está em todos os chats e tem muitas pessoas que o sabem, amenazando-me dia por meio com que se eu fazia isto, se fazia o outro, que se eu ia suicidar. Isso, isso não se faz, isso é um delito. Como vou estar eu entera para meu filho se tenho uma pessoa dizendo-me essas coisas dia por meio durante dois meses? Foi o último, foi o último que esta pessoa fez. Se eu entendo bem, Alberto Fernandes, ex-presidente, tu ex-pareja, te amenazava concretamente com suicidarse. Sim, concretamente com suicidarse.